Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando a vocês aí como que vocês vão baixar os stories do Instagram De um jeito bem simples, bem fácil Eu vi aqui em outro canal, inclusive o link para o vídeo original Tá aqui na descrição do vídeo, aliás, no primeiro comentário fixado Só você clicar caso você queira ver lá no canal original como é que foi feito E eu também resolvi trazer aqui pra vocês, né? Porque nem todo mundo que é assinante do meu canal pode ser assinante desse outro canal, né? Então eu resolvi fazer aqui e vou trazer aqui pra vocês Aqui do lado, ó, tá espelhada aqui, é a minha tela, tá? Do celular que tá aqui na minha mão E eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão fazer, cara Primeiro então, por exemplo, vamos abrir aqui no Instagram Deixa eu abrir aqui meu Instagram, cadê aqui? Instagram, pronto Vou entrar aqui na minha página principal pra mostrar aqui pra vocês Tá? Por exemplo, que eu era só vou um stories, né? Pode ser seu ou pode ser de outra pessoa É muito bem simples, cara, vamos ver aqui, ó Eu não tenho nenhum stories ainda Então eu vou gravar aqui em stories agora Vou clicar aqui no maisinho Deixa eu abrir aqui a câmera aqui Aqui, pronto, vou gravar aqui E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vídeo novo no canal ensinando como você baixar os stories Inclusive essa story aqui com essa dica muito massa Então passa aí no canal youtube.com.br marcelotec, valeu? Ó, pronto Eu gravei aqui os stories E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vídeo novo no canal ensinando como você baixar os stories Beleza, então vou enviar aqui Ó, vou compartilhar Beleza Então agora eu tenho stories, tá? Vamos minimizar tudo aqui Você vai aqui, aliás, minimizar não Você precisa ir lá no navegador Você vai abrir o seu navegador Você vem aqui, deixa eu pegar aqui o Chrome Pode ser o Chrome Ou qualquer outro navegador, tá? Mas eu uso mais o Chrome Você vai digitar aqui em cima, ó ST stories Tá vendo ali, ó? Stories Sinks Stories Ó, sink Ponto com Já tá até ali, ó Você clica, digita E entra Aí você vai digitar aqui o username O username é o nome da pessoa De onde você vai salvar os stories No meu caso, vou pegar aqui do meu mesmo Marcelotec Beleza Marcelotec não, né? É Marcelo O stories O Instagram é diferente, galera É Marcelo Rapontes, tá? Assim Desse jeito aí Aí você dá um ok E vai aparecer aqui embaixo já, ó Já apareceu aqui o meu stories O meu perfil E um stories que tem aqui, tá? Então eu vou clicar aqui no meu perfil primeiro, ó Um stories Aí agora eu giro aqui pro lado, ó Vou baixando E tá aqui já o stories Agora Aqui embaixo já tem um botão escrito download Só eu clicar nele E pronto, mano Já vai tá baixando, quer ver? Deixa eu clicar aqui, ó Já apareceu aqui embaixo, ó Tá vendo ali embaixo? Já foi baixado, ó Só clicar em abrir E agora eu posso compartilhar novamente Ou fazer o que eu quiser com ele Uma dica bem fácil, né, galera? Então, se gostou Já se inscreve aí no canal Ativa as notificações Que além de dicas de Free Fire A gente também traz Dicas assim Bacana Pra tá ajudando o C No seu dia a dia E no Instagram Ou em qualquer outro aplicativo Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho